Aqui é onde está a minha plantação de coentro, só que eu estou sofrendo com essas pombas aí, viu? Coloquei um pauzinho ali com um chapéu para ver se imite um espantalho para espantar essas filhas da mãe, mas não tem jeito. Estão comendo minhas sementes. E choveu, né? Acaba que afina um pouco a terra, elas cutucam, acham a semente e comem. Vou ter que preparar um espantalho maior ali para espantar essas pombas aí. Vamos lá. Peguei aqui uma escadinha velha ali, uma camiseta velha minha. Tentar fazer um espantalho aqui para espantar essas pombas. Ficou mais ou menos. Vamos ver se vai funcionar. Agora vamos começar nossos trabalhos aqui na nossa roça. Estava vindo para cá. Hoje eu vou dar uma limpada nesse rabanete aqui. Eu estava vindo para cá. Passei ali pela nossa plantação de repolho. Dá uma olhada como está bonito o nosso repolho. E aí Vocês viram lá? Ó, hoje, ó, plantei dia 25, fez 30 dias, hoje tá fazendo 36 dias que a gente plantou esse repolho. Tá vindo muito bem, já tá adubado e tudo, talvez precise jogar um veneno, vamos ver. E agora eu tô aqui nessa plantação nova de rabanete aqui. O rabanete é o seguinte, eu tenho um monte de canteiro lá pra limpar, só que o rabanete eu não posso deixar passar, por quê? Tem que limpar ele enquanto ele tá novo, porque ele nasce o carocinho, né, embaixo. Então se eu não limpar ele agora, deixar pra limpar, quando o mato estiver maior, uma, fica mais difícil, dá mais trabalho pra limpar. E outra, eu posso ferir a planta, posso acertar o carocinho do rabanete. Então eu vou dar uma, aquela velha técnica minha, que agora já é velha, ela é nova, mas agora já tá velha. De limpar os matos quando ele tá nascendo, então, vamos lá. De limpar os matos quando ele tá nascendo, então, vamos lá. Terminamos de limpar ali o nosso rabanete. Eu dei uma parada aqui na nossa plantação de alface crespa, que eu já estou colhendo. Isso aqui eu colhi ontem. Colhi uns pedidos hoje de manhã também, mas olha. Olha o tamanho do alface. Tá enorme. O que eu quero fazer aqui, tirar esses matos grandes, ó. Porque agora, o que que eu vou fazer? Vou cuidar bem do alface, pra eu não perder ele. Por mais que eu demore pra vender, mas ele vai ficar aqui, ele só tende a crescer. E eu oferecer aí pros meus clientes, tá bom? Vou dar uma limpadinha aqui, mas é uma coisa básica. Os vão pro mato não crescer muito e acabar invadindo meus alface aqui. E esses grandes aqui, ó. Eu pego e arranco fora. Vou dar uma arrancada. Tá vendo, ó. Só pra preservar mais o meu alface. Vamos lá. Olha aí, ó. Uma pré-limpada. 20 minutinhos de trabalho, ó. Puxei o meio. O mato grande ainda tem. Vou ter que puxar na mão, que eu consegui puxar na enxadinha. Puxei. Só esses dois canteirinhos, ó. Agora vamos dar uma pausa pro almoço. E voltar com tudo. E eu passei a nossa tarde aqui, ó. Limpando os canteiros do nosso alface crespa. Que já estamos colhendo. Sigam nossas redes sociais. Arroba o Agronos. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto